O que vocês pediram e eu tô aqui de volta Salt Park Foam Destroyer Dessa vez eu tô sozinho, não tenho minha equipe mais Mas vamos tentar aqui, eu já joguei uma partidinha só pra dar aquele aquecimento Vamos tentar pegar o primeiro PVP do dia Bele? É o Anchete nível 16 Eu esqueci de mudar uma coisa, eu queria mudar esse controle mental aqui Eu queria mudar ele pra o Craig venenoso Mas o cara vai fazer nada, não vai tomar dano Então que bicho que é esse? Nossa, já vi que é roubado Começa a dar um dano aí, Butters Vamos tentar fazer um físico Vamos tentar controlar esse cara gigante aí pra não dar problema Ah, o Jimmy aqui é uma carta muito top Aí funcionou direitinho Agora eu vou tentar, vou apelar pro meu time robô, né? Vou tentar fazer alguma postura mais defensiva que não tá muito bom pra mim não O Butters Astronauta deve cuidar desse Nathan Não, acabou Sai daqui vaca Aí, deu certo Clyde Guns, por favor, acerta o Nathan Ah, tá bom também Vamos tentar pegar o Nathan aí pra dar bastante dano Vamos pegar o Kyle pra nós Não, o Nathan não morre, cara Tô equibélico pra dar um move speed aqui que o time dá um danasso no... Vou aproveitar pra... Vou aproveitar pra... É, agora é nosso, é nosso Aí Agora vamos ver a estratégia que eu mais amo É a Gabriel Batista essa estratégia, eu nomeei ela como um inscrito, meu Vamos lá Tá empatado o game Errei o dedo aqui, quase comi ferro Era pra ter apertado mais rápido Será que isso vai ser minha derrota? Não, espero que não, o jogo tá gostoso Dá uma 53, ai a vaquinha Conseguiu pela vaquinha Bom jogo, foi um bom jogo mesmo Não deu tempo de colocar bom jogo, mas foi um bom jogo Vamos continuar, vou pegar uma recompensa grátis Eu não sou fake nerd não, eu sou natural Até agora eu não coloquei dinheiro nesse jogo não E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Continuando aqui, peguei uma recompensa aí, vi o anúncio. Vamos pegar aqui três armários. Fechou. Vou pegar o quarto armário, né, que eu tenho direito. Ah não, vou ter que ver outro anúncio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lutar com mais um para ver se a gente consegue ganhar. Vamos lá. 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 Vamos abrir o pacote do jogador. Não conheço essa carta. Vamos fazer uma pequena alteração no meu deck que eu acho que vai fazer toda a diferença. Cadê? Aqui, vê aqui. Que nível que você está, maninho? Nível 5, tá ótimo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe o vídeo. Assiste o vídeo, dá like. Ativa o sininho. Ativa o soar de Notre-Dame. Beleza? Vou entrar em um grupo aqui também, para eu não ficar na pindaíba. Eu tinha a nossa equipe dos polvilhos, mas não sei. Eu vou entrar nesse do iniciantes aqui. Ué, eles não doam a carta, não? 0, 0, 0, 0. Ah não, eu vou sair daqui. Como é que eu saio? Esqueci. Eu já entro em terceiro lugar, como assim? Na minha época não era assim, não. Não, não. Eu vou entrar aqui. Ah, que pelo menos o povo doa. Beleza. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem mais vídeos, comentem. E até a próxima. Fui. Fui.